Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha mais uma vez aqui com vocês para apresentar uma divisão. 931 dividido por 7, quanto que dá? Antes da gente continuar, já deixe aquele like para dar uma força para o nosso canal, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Galera, 931 é o nosso dividendo e 7 é o nosso divisor. Professor, já sei, é importante que eu conheça a tabuada do divisor, não é verdade? Então vamos recordar a tabuada do número 7. 0 vezes 7 é 0, 1 vezes 7 é 7, 2 vezes 7 dá 14 e 3 vezes 7, professor, é 21. 4 vezes 7 dá 28, 5 vezes 7 dá 35, 6 vezes 7 é igual a 42, 7 vezes 7 dá 49, 8 vezes 7 dá 56 e 9 vezes 7 dá 63. Professor, a gente começa olhando para esse 9 aí, como 9 é maior do que 7, já dá para começar, não é verdade? Exatamente, a gente faz a perguntinha, qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 7 dá um produto mais próximo de 9 sem passar? Professor, 2 vezes 7 dá 14 que passa, então a gente vai ficar com 1, não é professor? Porque 1 vezes 7 dá 7, exatamente. Escrevemos 1 no quociente, 1 vezes 7 dá 7, escrevemos 7 abaixo do 9 e realizamos uma subtração. Professor, 9 menos 7 dá 2, até porque 7 mais 2 dá 9, é mesmo, 7, 8, 9. 7 mais 2 dá 9, então 9 menos 7 dá 2. Beleza, professor, eu entendi. E depois de uma subtração a gente baixa o próximo algarismo, né? Exatamente. Forma-se qual o número? Forma-se o número 23. Aí a gente faz a perguntinha, qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 7 dá um produto mais próximo de 23 sem passar? Professor, olhando para a tabuada, eu percebo que esse número é o 3, é mesmo. Porque 4 vezes 7 dá 28 que passa, mas 3 vezes 7 dá só 21. Então a gente escreve 3 no quociente, 3 vezes 7 dá 21, a gente escreve 21 abaixo do 23 e realiza uma subtração. Professor, mais uma subtração fácil, 23 tira 21 dá 2, até porque 21 mais 2 dá 23, é mesmo. Professor, ainda tem mais um algarismo para a gente baixar em seguida, né? Então vamos baixar esse algarismo, é um algarismo 1. Vai se formar qual o número? Professor, forma-se então o número 21. Então a gente faz a perguntinha, qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 7 dá um produto mais próximo de 21 sem passar? Professor, pode dar igual a 21? Pode, só não pode passar. Então é o 3 de novo, né professor? Não tem problema. A gente escreve o 3 no quociente, 3 vezes 7 dá 21. Escrevemos 21 abaixo desse 21 aqui e realizamos uma subtração. Essa é a mais fácil de todas, professor, porque 21 tira 21, não sobra mais nada. Não temos mais algarismos para baixar, não sobrou mais nada, então a divisão acabou. A gente pode até dizer que 931 dividido em 7 partes iguais, cada parte tem o valor de 133. 931 dividido por 7 dá 133. Por exemplo, se você comprar um produto por 931 reais e dividir o pagamento em 7 prestações iguais sem juros, o valor de cada prestação será 133 reais. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, espero que ele tenha ajudado. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus